Independente do que você esteja vivendo, a ordem do Senhor para a tua vida é, confie em mim. Olha o que Deus manda te entregar. Abacuque 1, 2. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? É certo que muitas vezes a gente fica indignado pela circunstância que estamos passando ou que muitas vezes presenciamos. Mas tem uma coisa que você precisa entender, o tempo de Deus para a tua vida, sabe? Nós precisamos entender que Ele faz no momento certo, na hora exata. E ainda que às vezes você fique indignado pela demora, eu quero que você entenda hoje, porque foi para isso que Ele te trouxe aqui. Ele está no controle de todas as coisas. E você precisa entender que mesmo quando você estiver passando por tempos aí de abastança, demora, lembre-se que Deus está provendo todas as coisas. Você precisa sim reclamar, confiar e esperar o tempo dEle porque Ele vai fazer o que lhe apraz. Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Vamos orar? Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas hoje a tua palavra está falando com ela. Senhor, ajude essa pessoa a saber esperar o teu tempo na vida dela. Sabendo que o teu tempo é o melhor. Sabendo que o teu tempo vai trazer até ela, sabe? A melhor atitude dela, a melhor decisão que ela precisa tomar, o melhor caminho. Tudo vai ser o melhor para ela. Entra com a tua providência na vida desta pessoa, Pai. Que ela não saia do teu propósito, mas que ela possa partir desta palavra que falou com ela. Eu tenho certeza disso que o Senhor não trouxe. Para não falar, o Senhor trouxe para responder. Entra com a tua providência nesta vida, Senhor. Que a partir de hoje ela diga, Senhor, independente do teu tempo, eu vou esperar ele na minha vida. Em nome de Jesus. Vai nos comentários agora e diga, Senhor, essa palavra foi para mim. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Convidando você a participar ao vivo, todos os dias, às 8 horas da manhã. Deus abençoe sua vida poderosamente. E lembre-se, o tempo de Deus é o melhor para você. Amém.